Vou fazer uso da palavra da tribuna, deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhor presidente. Quero falar com todos que nos acompanham através da TV Câmara. Como vocês viram, ontem terminou essa grande novela que era o Lázaro. Lázaro, esse serial killer, psicopata, assassino, estuprador, que colocava o terror no Planalto, colocava o terror em Brasília, em Cidades Satélites, em Goiânia, Goiás, e depois de 20 dias, a polícia militar conseguiu dar o fim que ele merecia. E digo sim, que era o fim que ele merecia, porque se o nosso sistema penal e processual penal fosse sério, obviamente que todo cidadão de bem e todo aquele que torce por justiça não gostaria da morte dele, mas sim que ele apodrecesse na cadeia. Infelizmente, no nosso país não tem prisão perpétua, mas a morte para ele, comparado a ele apodrecer na cadeia, é bom demais. É algo que foi caridoso demais para ele. Contudo, no nosso ordenamento jurídico, nós temos penas muito brandas, benefícios penais demasiados, por exemplo, progressão de regime, até mesmo alguém que comete um crime de hondo como o Lázaro, cumpre dois quintos da pena e é colocado em liberdade. Temos um teto de pena de 40 anos apenas. Isso tudo é um escárnio com a população, um convite à impunidade. Por isso que eu digo para vocês que não havia outro fim para o Lázaro do que a sua morte. E aí eu vi alguns deputados de esquerda, obviamente, aqueles que têm um tesão em defender o bandido, em falar em direitos humanos quando é para criminosos como esse, como a deputada do PSOL Vivi Reis, em que lamentando sua morte, Lázaro foi preso e morto. A perseguição do criminoso deixou um lastro de ódio, intolerância religiosa e abusos. A celebração de sua morte é retrato da espetacularização dessa caçada. Quando o capturam, ao invés de ouvi-lo, o executam, vexame. Como que a gente vai ouvir um vagabundo como esse, que durante 20 e poucos dias, em sua caçada, se escondendo, correndo da polícia, matava as pessoas, estuprava, roubava, revidava todo tipo de perseguição com tiros? Como que faz para ouvir um cidadão como esse? E aí, a líder do PSOL também falou que, finalizadas as buscas por Lázaro, ficam as perguntas a quem interessa a morte de uma pessoa que precisava ser investigada. Que mané investigado! Esse cara, ele não tinha que ser investigado por nada. Ele era um assassino convicto, um estuprador convicto, um latrocida convicto. Fez muito bem a Polícia Militar de Goiás. Muito bem! E agora, com a morte de Lázaro, volta a ser o ídolo da esquerda, como o grande bandido do Brasil, não mais o Lázaro. Lázaro conhecido, ele estava conhecido como o maior bandido, o maior criminoso do Brasil. Agora, esse título volta para o Lula. O Lula torna-se novamente o maior bandido criminoso do país. E quero aqui saudar a Polícia Militar pelo seu dia de ontem, que fica conhecido como 28 de junho, Dia do Orgulho da Polícia Militar. Obrigado!